Fomos alvos de um ataque informático e ninguém me disse nada. A minha primeira preocupação foi proteger o nosso sistema, doutor Emanuel. E não era suposto estar protegido? Como sabe, não existem sistemas infalíveis em parte nenhuma do mundo. Como é que a minha empresa, que vende serviços de segurança para outras empresas, não se consegue proteger a si própria? Eu acho isso inacreditável. Principalmente depois do recente atentado que tivemos na China. O Frederico não devia ter cedido a chantagem desse tipo que entrou no nosso sistema. Devia ter cortado mal pela raiz. Devia ter feito como eu e a Yara sempre dissemos. Eu acho que o Frederico é justamente a poder fazer isso. Já sei, já sei. O avião desapareceu. O Frederico morreu. Mas deixou o chinês vivo. Os nossos servidores estão cheios de informações confidenciais. Se isto cai nas mãos erradas, pode ser o nosso fim. Doutor, da análise que eu fiz, não mexeram em nada. Se tiveram acesso aos nossos servidores, o mais certo é que já tenham tido esta informação. Descobre de onde é que veio o ataque. E principalmente quem foi. Desta vez essa história não se pôde repetir. Quem mexeu a onde não deve, não vai castar para contar a história a ninguém. Ninguém. Sim, Simone. Mas o que esta senhora está aí a fazer novamente? Não, Simone. Eu não vou conversar com ela novamente. Eu já disse. Se esta senhora aparecer novamente, pelo amor de Deus, chame os seguranças ou chame a polícia se for necessário. Ok? Estamos entendidos? Sim. Então o que é que ainda está aqui a fazer? Eu não vou falar. Tchau.